Fazer Pix com o seu limite no Santander. Fala, galera, beleza? Leonardo Paiva de volta com mais um vídeo. E nesse vídeo eu mostro como você pode fazer um Pix utilizando o seu limite aqui do Santander. Nesse caso aqui, eu tenho menos de 17, não tenho dinheiro nessa conta. Se eu clicar aqui em ver extrato, você vai ver aqui o seu limite disponível. Então, o meu limite aqui, galera, disponível, que eu posso fazer Pix, é um pouco mais de 2 mil reais. Então, mesmo não tendo saldo em conta, eu posso fazer um Pix com esse limite. Gosta de vídeos desse tipo aqui no canal? Já tem outros vídeos relacionados. Se inscreva no canal, deixa o like, estou sempre fazendo vídeos para ajudar vocês. Então, vamos lá, galera. Primeiramente, já estou logado aqui no aplicativo do Santander e vou clicar aqui em Pix. Em Pix, você vai escolher aqui qual é a chave Pix da pessoa, celular, CPF, CNPJ, e-mail ou chave aleatória. Então, vou colocar aqui a chave da pessoa. Então, já escolhi aqui a chave Pix da pessoa e vou colocar o valor. Galera, eu vou colocar aqui 10 reais, um valor que eu não tenho na minha conta. Mesmo assim, vou conseguir fazer aqui o Pix. Clicar aqui embaixo em continuar para revisão. Depois, galera, é só confirmar. Se estiver tudo certo, clicando aqui embaixo em enviar agora. E pronto, galera, Pix realizado. Você pode salvar ou compartilhar esse comprovante Pix. Se eu botar aqui para a minha conta, vai aparecer aqui o salto negativo que aumentou, de 17 para menos 27. Conseguiu? Coloque aí embaixo nos comentários. Se inscreva no canal para mais vídeos e tutoriais. Eu vou ficando por aqui. Grande abraço. Fique com Deus. Valeu, galera.